Olá, seja bem-vindo ao programa da TV Surdo. Nesta edição, trazemos algumas peças que marcaram o ano 2020. Devemos referir que 2020 foi um ano de muitos desafios, sendo marcante aprender a conviver com a pandemia da Covid-19. Vejamos os destaques que trazemos para esta retrospectiva. TV Surdo monitora uso de língua de sinais no Hospital Central do Maputo. Veja o resultado. Em Moçambique, 5% da população sofre perda auditiva. Conheça as causas. Moçambique recebeu a visita de estado do príncipe herdeiro da Noruega. Durante a sua estadia em Maputo, o príncipe deslocou-se à TV Surdo para conhecer os seus colaboradores e compreender como funciona a primeira plataforma de comunicação inclusiva no país. O príncipe herdeiro da Noruega visitou na tarde desta quarta-feira a H2N, TV Surdo e o Media Lab. O foco da visita centrou-se essencialmente nos desafios da TV Surdo, nos quais o monarca classifica como um problema global. Apesar dessas barreiras, o príncipe herdeiro referiu que as pessoas com deficiência são perfeitamente capazes de melhorar a sua própria situação. O programa da TV Surdo, emitido em vários canais abertos, com destaque para a televisão do Moçambique e STV, canal do Grupo Soigu, ilustram parte desse contributo na melhoria da própria situação das pessoas com deficiência. Felizmina Banze, diretora executiva da TV Surdo, apresentou também aos visitantes outros aspectos relacionados com a promoção da igualdade e a inclusão no país. Em relação aos conteúdos audiovisuais, para além da qualidade dos vídeos inclusivos, o príncipe herdeiro, encorajou a TV Surdo a continuar a promover uma sociedade mais inclusiva. O acesso à informação e a inclusão de pessoas com deficiência é extremamente importante. Isso é por isso que o trabalho da TV Surdo é tão valorável. E eu te agradeço por todos os seus atingimentos. No mesmo contexto, o herdeiro do trono reforçou que a Noruega está alinhada com as Nações Unidas no que diz respeito aos objetivos de desenvolvimento do milênio. Além da embaixadora da Noruega em Moçambique, a delegação norueguesa estava composta pelo ministro do Desenvolvimento Internacional. O reino da Noruega tem prestado apoio ao país há mais de 40 anos, com destaque para as áreas como energia, saúde, gênero e apoio ao setor privado. Em 2018, Moçambique foi o terceiro país da África Austral que mais fundos recebeu do país nórdico, com cerca de 35 milhões de euros. Ainda no contexto da visita do príncipe da Noruega a Moçambique, a TV Surdo entrevistou o ministro do Desenvolvimento daquele país para compreender os esforços para uma inclusão efetiva. Bem-vindo a Moçambique. É um prazer e uma grande honra recebê-lo aqui no nosso acolhedor país. Muito obrigada, de facto, por nos visitar. A Noruega é realmente um parceiro confiável para Moçambique há mais de 40 anos e tem apoiado o desenvolvimento do país de maneira consistente. Como você vê essa parceria evoluir nos próximos anos? Obrigado. É bom estar aqui e ser bem recebido. Moçambique é um lindo país. Como você bem disse, nós temos uma longa história na nossa parceria. Há 40 anos que temos colaborado em vários setores. Nós temos também uma cooperação bilateral e multilateral. Juntos também trabalhamos com a sociedade civil. Quando falamos de cooperação bilateral, referimos-nos ao setor de energias ou das pescas. Juntos, procuramos gerir os recursos existentes nos oceanos para tornar os ecossistemas sustentáveis. Nós temos também muitos projetos na área de saúde, educação, área humanitária, principalmente depois do ciclone no ano passado. Este país tem um forte desafio que tem a ver com criar resiliência em relação às mudanças climáticas. Fiquei satisfeito em ver alguns projetos em que nós estamos trabalhando. Estamos desde 2016 até hoje apoiando Moçambique financeiramente e já canalizamos ao país perto de 25 milhões de dólares. Este é um dos países parceiros mais importantes que temos. Por isso, queremos ter uma boa parceria com o governo, a sociedade civil e os autores mais importantes aqui em Moçambique. Aqui em Moçambique, as pessoas com deficiência enfrentam frequentemente discriminação e muitos desafios físicos como barreiras arquitetónicas. Que experiências podem ser partilhadas da Noruega e que podemos aprender para superar a discriminação? Penso que muitas pessoas com deficiência têm enfrentado os mesmos desafios. Pessoalmente, tenho a dizer que muitas pessoas falam de necessidades especiais, mas não é uma questão de necessidades especiais, é uma questão de direito. É, na verdade, o direito de participar. Por isso, é necessário usar todos os recursos disponíveis para ter uma plataforma de engajamento de todas as partes e setores da sociedade. Nós precisamos realmente usar a experiência da TV surdo como um bom exemplo de como podemos realmente comunicar e transmitir o conhecimento para a maior parte da população. E, claro, precisamos garantir o acesso universal às tecnologias de informação e comunicação, mas também quando construímos escolas e infraestruturas, quando disponibilizamos o transporte em todos os setores, porque isso é um direito e não uma necessidade especial. Moçambique não é um país rico e os grupos vulneráveis, em particular, estão frequentemente presos em um ciclo de pobreza de que não conseguem escapar. Existe algum conselho que você possa oferecer a esses grupos vulneráveis para lhes dar esperança no futuro? Realmente, acho que temos muitas opções antes de chegarmos à questão de riqueza. Mas, claro, que precisamos levar em consideração o assunto. Mas o mais importante é o conhecimento. Portanto, mais uma vez, é muito importante ter bons exemplos como o da TV surdo. E não devemos pensar nisto como um projeto, mas sim como uma campanha de advocacia em que trabalhamos para a inclusão da pessoa com deficiência. Precisamos visualizar isso em todos os setores da sociedade, em todos os projetos, de uma forma transversal, e em tudo o que nós fazemos. Penso que, se seguirmos por este caminho, podemos ter direitos iguais para todos, incluindo pessoas com deficiência. E não devemos pensar nisto como um projeto, A Noruega é conhecida por defender os direitos humanos em todo o mundo. Mas, muitos desses direitos estão ameaçados por pressões políticas e outras. Você acha que a Noruega e outros países serão capazes de reverter essa tendência? Penso que uma das questões chaves é trabalhar em conjunto, e não simplesmente para as pessoas com deficiência, mas trabalhar em conjunto com as pessoas com deficiência. Porque, por um lado, ninguém sabe como as coisas são, e ninguém pode decidir pelo desenvolvimento da sociedade. Por outro, é necessário dar acesso à educação no mesmo pé de igualdade que qualquer outra pessoa. Nós perdemos muito quando não incluímos a pessoa com deficiência. Estamos a fortalecer a nossa parceria com todos, a sociedade civil, empresas privadas e governo, para juntos trabalharmos para uma sociedade mais inclusiva. Obrigada pela entrevista e agradecer mais uma vez ao telespetador. Muito obrigado. Estou realmente impressionado com o trabalho que está a liderar e com a sua equipa. É tudo muito profissional. Aprendi muito de vocês e levarei isto para a Noruega, a Escandinávia, e acho que vai inspirar muita gente. Então, muito obrigado mais uma vez. Vamos a uma breve pausa. Não saia daí. Olá, bem-vindo de volta ao programa de televisão mais inclusivo do país. Em Moçambique, 5% da população sofre perda auditiva, sendo uma das principais causas fatores hereditários. Na peça a seguir, conheça os outros fatores e saiba como prevenir este problema. Dados do Censo de 2017 revelam que o número de pessoas com perda auditiva tende a aumentar no país. Atualmente, 5% da população moçambicana sofre deste problema. E dentre as causas, destacam-se fatores hereditários e efeitos colaterais de medicamentos para tratamento da tuberculose e malária. São, claro, o uso de certos medicamentos, como, por exemplo, para tratar a malária, que é a quinina, e isso faz com que diminua a audição. Assim como alguns medicamentos antirretrovirais para tratar o HIV, também diminui a audição. Os primeiros sinais de perda auditiva podem ser verificados na família. Ele tinha problema de audição, quando ele lançou, eu lhe chamava, ele não conseguia responder, não conseguia me ouvir perfeitamente. Comecei a virar as consultas e acharam que ele estava com problema de audição. Ela começou a ter dificuldades de ouvir. Ouve com muita dificuldade, sente uma espécie de barulho. E quando tentei ver, o ouvido dela está cheio de cera. Ela, desde pequena, tem tendência a criar muita cera por dentro. Então, o ideal é aproximar-se ao médico para perceber o que está acontecendo. Precisa de acompanhamento. A perda auditiva tem condicionado a inclusão social das crianças, e a educação é a área mais crítica. Os alunos na escola têm feito bullying para ele, porque ele quando não ouve, às vezes ele puxa, ele vem reclamando sempre, mamãe, o menino me puxou na escola, o professor, às vezes quando quer falar com ele, às vezes diz que não dá para perceber o que estou a falar. A preocupação é na escola. Vai à escola e não consegue ouvir bem. E tudo o resto ouve com dificuldade. Além de que já é um assunto que incomoda, né? Porque não ouve bem e vê gente que sente dor. Para evitar este mal, o médico Pedro Machava recomenda. Primeiro, quando sentimos que uma criança ou um adulto necessita que se repita as palavras ou aumentam a televisão, essa pessoa deve aproximar praticamente as nossas unidades sanitárias. E podemos dizer que em todo o país nós temos serviços de autorreino em todos os hospitais do país. O Dia Mundial da Audição é celebrado a 3 de março. Em Maputo, as atividades centrais foram realizadas na escola especial número 1, tendo sido marcadas por momentos culturais e palestras sobre perda auditiva. Assim, nós estamos preparados para poder receber qualquer criança que tenha problemas de audição. Não só temos um desafio de acautelar a sociedade em geral. Que a audição pode aparecer a qualquer momento, a qualquer pessoa. Então, sendo assim, nós temos que estar preparados. Tentar poder perceber, afinal, quais são as necessidades de um surdo. Quanto são as necessidades de um mudo. Que é para nós também, se um dia tivermos esses problemas, então podermos saber como é que vamos viver ou conviver com esses problemas. É por isso que nós aqui onde estamos, embora somos ouvintes, mas já estamos preparados para poder trabalhar com pessoas com audição, com problemas de audição. E não só, mas também para poder incentivar as outras pessoas que têm esses problemas de audição. Não é de vez. É só apenas uma deficiência, mas que a pessoa pode, pelo menos, superar a deficiência. E pode, pelo menos, fazer o mundo. Não só que faça a pessoa apanhar essa deficiência, pensar que é de vez na vida. A TV Surdo produziu uma reportagem questionando a comunicação entre pacientes surdos e profissionais de saúde do Hospital Central de Maputo. Pouco tempo depois, o hospital formou parte de seus profissionais em noções da língua de sinais. A TV Surdo voltou ao hospital para compreender como está a ser o processo de atendimento. Passam pouco menos de seis meses depois da capacitação em noções básicas de comunicação em língua de sinais oferecida aos médicos do Hospital Central de Maputo. Vamos fazer uma simulação do atendimento e Lisete Vieira será a nossa personagem. Este é o processo normal de atendimento de um paciente surdo depois do treinamento. Mas as dificuldades persistem. A comunicação com pacientes surdos a nível do banco de socorro já ainda continua um desafio. Realmente tem sido difícil porque somos poucos profissionais neste serviço com domínio para a língua de sinais. No entanto, temos alguns profissionais formados nesta instituição. A dificuldade é testemunhada por Leta Timban, uma paciente surda que se dirigiu recentemente ao Hospital Central para realizar uma consulta médica. Ouvi que no ano passado, no Hospital Central de Maputo, alguns médicos foram formados em língua de sinais. Confirmo essa evolução. Já me deparei com uma médica de nome Mayra. Nota-se o esforço dela em comunicar em língua de sinais, o que é bom. Fui ao hospital porque estava com dores de cabeça e de barriga. Quando lá cheguei, a pessoa que me atendeu não sabia falar língua de sinais. Nós tivemos a formação, mas ainda não temos muito, muito domínio. Pelo que aconselha-se que todo mundo faça o esforço de aprender a língua de sinais. E tratando-se de uma língua não é fácil. As pessoas aprenderem de aqui para aqui. E já realizamos um curso no ano passado, foi somente de um mês. E não foi suficiente. Apesar dos profissionais formados estarem a conseguir oferecer uma resposta positiva, os desafios continuam enormes. Os que tiveram os certificados são as pessoas que mais destacaram-se e que estão nos seus postos de trabalho e, de algum modo, conseguem atender as pessoas surdas. Estes pacientes, quando dão entrada nesta instituição, neste serviço, são recebidos e, por meio de uma administrativa, é encaminhado ao profissional que tem mais domínio para poder apoiar. Para solucionar o problema, o Hospital Central de Maputo prevê, para breve, aumentar o número de profissionais com conhecimento de língua de sinais. Há interesse da parte do hospital em continuar a capacitar os profissionais de saúde. Ainda não está previsto justamente para quando poderá iniciar o curso. E existe também muita aderência por parte dos funcionários que querem aprender a comunicar em língua de sinais. A maior parte dos doentes surdos que dão entrada no Hospital Central de Maputo procuram serviços de torino-laringologia. Vamos a uma breve pausa. Voltamos num piscar de olhos. Olá! Estamos na terceira e última parte do programa da TV Surdo. Neste bloco, saiba o que um grupo de pessoas vivendo com lesão medular faz para ultrapassar barreiras impostas por esta condição e garantir a sua sobrevivência. Viver a vida de uma forma positiva. Nesta edição de Mais Vida, trazemos o encontro de pacientes que vivem com lesão medular. Isto é, são encontros mensais onde essas pessoas têm discutido o seu dia a dia, ou seja, partilhado as experiências que têm vivido. Vamos acompanhar os ganhos, os benefícios dos pacientes vivendo com lesão medular. Achas que este tipo de encontro, pessoas com problema de lesão medular, partilhar suas experiências de vida, pode ajudar um pouco naquilo que é a convivência de cada um? Eu acho que é benéfico, porque nos ajuda a trocar experiências e conhecer uns aos outros. Trocar experiências porque é uma vida que, em cada dia, cada qual leva às suas dificuldades. Então, se encontrando num encontro como este aqui, a gente troca a experiência, cada qual dá aquilo ali, o outro leva a experiência do outro e eu acho que é benéfico. A gente vai se conhecendo melhor e quem fica restrito em casa, sem saber como reagir, como mudar, como se adaptar a certa lesão. Hoje, a partir das experiências dos outros, conseguimos saber que, afinal, você pode fazer, é capaz. Muitas coisas, quando você se torna assim, cadeirante, você vai pensar que eu já não posso, porque estou assim. Mas, quando a gente vê nesses encontros, você acaba vendo que não, a vida afinal continua. Você pode ser muito ativa, assim como uma pessoa normal. Ajuda-nos a viver o dia a dia de cada um. Recolhemos aqui experiências e sentimos que não estamos sozinhos, não sou eu só que estou nesta condição. São muitas pessoas. E que é fácil também ultrapassar a situação, porque não estou isolada. Porque há certos problemas que, muitas vezes, são difíceis de resolver, porque não tenho com quem partilhar. O partilhar com uma pessoa de uma condição diferente é diferente de partilhar com uma pessoa que está na mesma condição que eu. Quanto mais número de pessoas podemos recrutar para virem fazer parte do grupo, é sempre bom, porque é uma maneira de ajudar essas pessoas. Muitas discriminam-se, outras são discriminadas pela família e acabam ficando no esquecimento, talvez não seja. Acabam se isolando e discriminam-se. Ouvimos aqui casos de alguém que se discrimina, apesar de fazer parte do grupo, apesar de ter acompanhamento e ter um conhecimento mínimo. Mas ela autodiscrimina-se. Quando eu tive essa lesão, eu fiquei muito, posso dizer, deprimida, afastada, mas quando comecei a conviver com pessoas da mesma condição, eu abri-me, fui capaz, fui saber que eu também posso. E além de que a nossa condição, você acaba sabendo, descobrindo outros métodos de ajudar, adapta-se melhor. A lesão, quando vem, vem para ficar. Há vezes em que, dependendo da gravidade da lesão, pode recuperar a normalidade absoluta. Nós não podemos nos rebaixar porque temos a lesão de dano e, podemos nos priorizar porque temos a lesão de dano e, não. O nosso objetivo não é demonstrar que realmente eu tenho a lesão de dano e eu posso fazer as coisas, eu posso crescer, eu posso casar, eu posso ter fim, eu posso trabalhar. Qual é o nosso problema? O nosso objetivo é esse, é enterarmos na vida, entrarmos na sociedade, lutarmos para aquilo que não são nossos direitos. E são vários nossos direitos, nós somos bichos lá no papel, não sei o quê, mas temos que mostrar que é possível fazer as coisas e alguém tem que nos ouvir. Porque se nós também, só ouviremos o que está escrito, não vai acontecer nada. Caro amigo telespectador, hoje, como deu para percebê-lo, trazemos aquilo que foi o encontro de pessoas com lesão medular, ou seja, são pessoas que contraíram a deficiência por causa da lesão medular, onde trazemos o depoimento, o que os mesmos acharam destes encontros. São benéficos, trazem aqui experiências das outras pessoas do seu dia a dia. Por assim que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado pela sua audiência e pela sua preferência. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá. A aula de língua de sinais é reservada à informação básica sobre o coronavírus. Olá, bem-vindo à aula de língua de sinais. Hoje, trazemos um novo sinal de uma doença que está a matar muita gente pelo mundo. Universalmente, o sinal é este. Significa coronavírus. É uma doença que começou na China, como tens visto pela televisão, as pessoas usando máscaras. O sinal desta doença é... É um sinal diferente de outros tipos de vírus, como por exemplo, o vírus da SIDA. Coronavírus é diferente de HIV-SIDA, entendeu? Até a próxima aula de língua de sinais. O programa da TV Surdo de hoje fica por aqui. Daqui a sete dias, trazemos mais informações sobre as pessoas com deficiência. Acompanhe as nossas publicações nas nossas contas do Facebook e YouTube. Tenha um próspero 2021. Acompanhe as nossas contas do Facebook e YouTube.